O Ministério da Saúde entregou mais uma unidade de atendimento 24 horas no Ceará. É a 11ª UPA do Estado. Com capacidade para atender 300 pacientes por dia, a unidade, localizada na região metropolitana de Fortaleza, vai beneficiar mais de 110 mil cearenses. O governo federal investiu R$ 2 milhões na nova unidade, que possui 12 leitos e equipamentos para exames ambulatoriais e raio-x. A nova UPA contará ainda com quatro médicos por plantão, entre especialistas em clínica geral e pediatria. No total, já são 287 UPAs funcionando em todo o país. Outras informações em www.saude.gov.br.